Gente, vamos falar um pouquinho de entretenimento, porque começa nesta segunda-feira a 24ª edição do Big Brother Brasil. E pra gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe um time de peso, hein? Gisele Soares, vice-campeã do Big Brother Brasil, edição número 8, e participante da grande conquista da Record TV. E o comentarista de realities, Nielson Cardoso, que vai explicar pra gente um pouquinho quem é quem nesta edição. Queridos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que tô feliz de estar aqui com vocês, mesmo que fale de política, de tudo isso, é animado aqui, hein? Vocês perceberam que o clima aqui é muito agradável. É entretenimento em todos os sentidos. É muito agradável. Com todos vocês, eu tenho. Agora, já me respondo a uma primeira pergunta. A nossa querida Simária tá fora do Big Brother? É sério isso? Pelo que eu entendi, até ontem era pra ter sido anunciada. Então, como não foi ontem, infelizmente não teremos ela esse ano. Será que o Boninho não vai colocar alguma coisa hoje à noite? Eu acho que não, infelizmente. Será? Infelizmente. Então, quem que ficou de fora? Ela, a Gabi Melim, que tava... É, Gabi Melim, ela... O César Cielo. É, sim, também. Nossa, teve vários nomes que foram cotados, mas que, na verdade, nem fizeram parte do elenco. Chico Moedas ia ser um circo de entretenimento. Mas é isso que dá audiência, colocar nomes pra dizer que vão estar e fomentar isso. Isso é babado. Isso, e existe muito, existe muito na internet, tipo, nomes que as pessoas criam, sabe? Justamente pra atrair a galera ali, pra comentar, pra viralizar, pra engajar, criar a expectativa. Hoje, na Tuids, você participou em 2008, né? Eu participei em 2008, há 15 anos atrás. Eu fui finalista. Por 1% eu perdi com o Rafinha. 1%? 1%, quase fiquei milionária. Sim. E por 1% eu perdi o Rafinha de Campinas, o ganhador, né? Um beijo pra ele, maravilhoso. E fui finalista também da Grande Conquista, então tô batendo na trave. Já, já, essa bola chega. E iria de novo pra o próximo. Queria outro reality show, você participou? Olha, na verdade, reality show é muito difícil de se fazer, mas o que é interessante é que a gente cresce muito rápido. Vocês acham que vocês se conhecem, mas fazer um reality, vocês se conhecem sem saber que você é isso. Meu Deus, eu brigo assim, eu falo assim. Você se conhece assim de uma intensidade, então eu acho que isso move bastante as pessoas e a grana também hoje, né? Escuta, pegando o programa de 2008 e comparando com o de 2024, do ponto de vista de regra mudou muita coisa, né? Olha, do ponto de vista de regra eu queria estar, nascer um pouco nos anos 2000 pra poder já ficar milionária só de entrar no Big Brother, né? Porque antigamente a gente não ganhava dinheiro assim rapidamente, né? Com os arroba, com a digital. Não tinha isso. Não tinha isso, então a gente tinha que ralar muito ou pousar pra Playboy, que eu sou muito honrada de ter pousado pra Playboy, porque eu fiquei pra história do mundo, né? Na história inteira, que a Playboy... Não, Playboy registra a história da humanidade. É, exatamente. Então assim, na Europa também minha carreira começou, quando falaram, você é capa da Playboy? Porque é super chique, né? O que que você tá rindo aí, Jujubá? Então assim, você fica pra história mesmo, assim. É uma revista que todo mundo ama. Mas o que é legal é que tem isso hoje em dia. As pessoas que não tem, assim, muito trabalho, que é participar de um reality, pronto. Vai ter trabalho pra vida toda com arroba. Agora, vocês acham que a Vanessa Camargo vai cantar Chayniron dentro da obra? Ah, eu quero, gente. Eu gosto da Vanessa Camargo. Eu acho que a Vanessa Camargo é o maior nome dessa edição. Eu, inclusive, arrisco a dizer que é o maior camarote de todos que já teve. Isso é verdade. Ah, eu não concordo. Eu acho que a Yasmin, ela tem algo a entregar bastante. Você acha que é maior do que a Vanessa Camargo? A Yasmin é algo mais atual. Imagina. Não, eu não falo de maior, de carreira. Eu falo lá dentro. Lá dentro você é tudo igual. Pode ir. Eu tô falando lá dentro todo mundo é igual, entende? Então eu acho que ela vai dar o nome, a Yasmin. A internet, ela discute uns absurdos que eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que pode? As pessoas estão realmente levando isso a sério. Eu vi uma discussão rolando, até acho que foi o Chico Barney que publicou alguma coisa nesse sentido, que as pessoas achavam que a Vanessa Lopes, né? A Vanessa Lopes, TikTok. Seria mais conhecida do que a Vanessa Camargo. Isso é, tipo, absolutamente inviável, né? Não tem nada a ver. Porque as pessoas acham que o quê? Porque a outra tem 40 milhões de seguidores, ela vai ser mais conhecida? É a lógica da internet, né? Não, tem uma carreira consolidada. A Vanessa tem uma carreira consolidada no Brasil como música. Então, assim, ela tem uma história no TikTok. Ela não tem uma história tão linda e tão guerreira que a Vanessa teve, né? Como música. É diferente, não desmerecendo o trabalho da TikTok, gente. No momento em que a Vanessa Camargo vem ao mundo... Não é fácil fazer aquelas dancinhas, hein? Hoje, no momento em que a Vanessa Camargo vem ao mundo, ela é uma instituição, certo? Sim. Ela é filha do Zezé de Camargo. Sim. Ela é sobrinha do Luciano e ela é neta do seu Chico. Então, ela nem precisa se preocupar com o boleto, né? Ela não, mas já faz parte da história da música popular no Brasil. Você não acha, por exemplo, que no mundo atual de internet, compartilhamento, TikTok, não faz meio que nível com a Vanessa Camargo? Então, mas eu... Eu acho que a maior diferença, sabe qual é? É a época. Porque a Vanessa Camargo, ela veio de uma época muito mais difícil para conseguir uma fama, conseguir ter um nome na mídia. Já hoje em dia, com a mídia, com a internet mais forte, TikTok, que bombam muitos nomes aí, se torna algo mais fácil. Claro, não desmerecendo o trabalho da Vanessa Lopes. Ela tem vários seguidores, tem um nome muito grande nesse meio. Ô, Pepe, posso te falar um negócio? Eu gosto, faz o teste, chega para qualquer pessoa na rua e fala o seguinte, você conhece alguma música da Vanessa Camargo? Aí a pessoa vai falar, música da Vanessa, talvez ela não conheça, Shine e Ron vai brilhar e tal, aquela coisa e tal. Mas assim, talvez a pessoa não saiba responder qual é a música da Vanessa Camargo. Mas eu tenho certeza que a pessoa vai responder, eu sei quem é a Vanessa Camargo. Eu sei quem é. Aí você sai na rua e faz a mesma pergunta. Giração, viu, Paulinho? Faz a mesma pergunta. Pergunta, quem é Vanessa Lopes? A pessoa talvez não vai saber responder tão bem. Eu acho que se perguntar uma pessoa de 15 anos, que é a Vanessa Lopes, eu sei quem é. Que é a Vanessa Camargo, eu não sei quem é. Eu acho que tem uma questão geracional aí. Você acha que é uma questão de cabelo branco? Eu acho que é. Basicamente é isso que você está falando. Nós somos tiozinhos, nós somos tiozinhos. Juju, me fala a tua opinião sobre isso, minha gata. Ah, eu só gostaria de comentar que eu admiro bastante a Vanessa e ela está praticamente residindo ali perto de Brasília, na Chapada. Ela adotou um estilo de vida mais natural junto com o namorado dela e vem levantando essa bandeira da preservação do meio ambiente e ela voltou para o dado, depois de uma história meio conturbada. Enfim, eu gosto da Vanessa porque ela trabalha. Ela mesmo já falou que não tem pensão do ex-marido e ela está nesse processo de reconstrução. Então, eu acho, particularmente para mim, ela me inspira. Eu não sei das outras pessoas que vocês estão comentando, não, mas eu acho que a Vanessa tem uma história inspiradora e acho que ela vai se sair bem. Eu acho que é um nome fortíssimo. Não acompanho o Big Brother, mas ela é uma pessoa que merece admiração. Agora, uma dúvida que eu tenho é sobre Rodriguinho. Aliás, Boninho escolheu a dedo, né? Rodriguinho é um suco de entreter, o Nelson. Sim. Cara, o Rodriguinho, ele é também um cantor muito conhecido e automaticamente, quando ele foi anunciado, já surgiu várias polêmicas envolvendo o nome dele, agressão à ex-mulher, toda uma questão. Então, assim, cara, eu não sei muito o que esperar do Rodriguinho no Big Brother. É um nome que eu, particularmente, já não conheço tanto. Eu acho que ele tem chance também de se desenvolver no jogo, assim, porque é uma pessoa que não tem medo de encarar as coisas. Num programa assim, você tem que ser você mesma. Eu acho que ele é esse tipo de pessoa. Quanto mais você se esconde, pior fica, né? Viver isso. Tem que ir e dizer, eu vou participar. Eu acho que ele vai entregar muito, assim. Agora, você sabe, Gi, que a Yasmin Brunet, ela fundou uma espécie de faculdade para ingressar no BBB, né? Sim. Porque o histórico dela, eu nunca vi uma escolha de uma participante tão legitimada quanto Yasmin Brunet para entrar numa casa como o Big Brother Brasil, quanto essa moça tem. Essa moça, Pepe, ela briga mais do que você. Bem mais do que você, com todos os direitistas do planeta. Você não faz ideia das tretas que essa moça já arrumou. Vocês não acham que ela está preparada? Ela está pronta. Maravilhosa. Ela é super incrível para esse tipo de programa, assim. Só que a gente tem que ter um pouco de receio de colocar tudo, assim, nas costas dela. Porque talvez ela pode decepcionar. Porque tem pessoas que vão para lá só para usar roubas, né, gente? Para mais seguidores. Então, eu estou apostando também, mas a gente pode se decepcionar. Sim. A mãe dela falou que ela pode fazer top-lér. Fora que na internet todo cachorro late também, né? Tipo, vai ver na internet, ela é a grandona, ela é a polêmica de opinião, mas talvez a gente, acompanhando ela 24 horas, não seja isso. E aí vem a decepção do público. A minha grande, assim, do fundo do meu coração, assim, eu queria que os Pipocas ganhassem esse programa. Eu acho que eles, assim, eu venho de uma família muito humilde. Então, eles já têm tanta coisa na vida. E quando você vem do nada, é anônimo, eu fico muito feliz quando alguém tem uma conquista no Big Brother. Quando é alguém famoso, sabe? Nada contra, eles estão ali, colocando a vida deles como eles são na vida real. Mas, assim, eu gosto desse Big Brother antigo, assim. Mas essa alteração de 2008 pra cá que você mencionou, eu acho que tem uma alteração principal. Em 2024, qualquer um que entra já ganha. Por causa do... Concorda? Sim, por causa do digital. O que não acontecia em 2008. Sim. Em 2008, talvez, não era todo mundo que ganhava. Agora todos vão ganhar. Sim. Todos vão ganhar. Porque você pega todos os Pipocas que estão sendo lançados, eles vão crescer quantos milhares e milhares de seguidores? Já estão crescendo, já tem uma moça que ela estava com 800 seguidores e em menos de quatro horas ela está com 200 mil seguidores. Olha isso. Em menos de quatro horas, quase os seguidores que eu tenho agora. Olha que loucura. Você tem participantes do Big Brother que ganham muito mais hoje fora do que o prêmio do Big Brother. Que não ganharam o programa. Então, realmente... Agora, uma edição histórica foi a da pandemia, né? Com certeza. A melhor, né? A Manu Gavassi da Juliette ali, que foi as maiores. Será que esse posicionamento que a Yasmin Brunet tem aqui fora não pode gerar essa polarização com alguém na casa? Querido, o Boninho pegou. E essa Vanessa Lopes, que é tiktoker, que teve um caso com o Gabriel Medina. Está rolando um bafafá fortíssimo, Ricardo. O negócio é preciso. Não, e observação. Um bafafá fortíssimo. Gabriel Medina não está no Big Brother, mas ele já ficou com a Vanessa Lopes, com a Yasmin Brunet. Ontem foi anunciada uma participante que já ficou com ele também. E ontem, uma menina revelou, uma participante anunciada, é quem crôs nele. Então, assim, ele não está no Big Brother. Gente, ele é babado. Ele não está no Big Brother, mas o nome dele está presente lá dentro. Ele é o Alain Dolon brasileiro, né? Ele está sendo Big Brother. Ele bonita colocando Big Brother. Eu fiquei confundindo. Será que é Big Brother de férias com ele? Paulo, ele é o Alain Dolon brasileiro, hein? Ou Medina, eu vou te falar, hein, meu? Articulado. Agora, o Boninho foi esperto, hein, de colocar as duas juntos, porque já virou o bafafá da internet. Tem uma coisa que eu não gosto, de jeito, maneira, rivalidade feminina. E ele está indo com força nesse Big Brother, o Boninho, sabe? Faz parte do jogo, faz parte desse tipo de entretenimento, né? É causar, como fala, né? Agora, você acha que não vai ter mais nenhum camarote? Não. Acabou. Esgotou. Já foram anunciados. Caramba. Acabou. Inclusive, só que teve seis camarotes esse ano. Todo ano tem dez, esse ano teve só seis. A Simone deve ter dado graças a Deus. É, a Simone deve ter comemorado. Agora, assim, eu sinto que... Porque eu sou muito fã de reality, eu sempre gostei, mesmo morando lá fora, trabalhando, eu sempre assistia todos. E esse ano, eu sinto que vai ser igual o da pandemia. Porque está bem escolhido, sabe? Porque eles erraram muito nos antigos, assim, antes da pandemia, depois da Juliette. Então, esse aí... Eles erraram como? Os dois, assim, os últimos. No elenco. Os últimos elencos não foi tão interessante. É, porque os caras querem ver trita, né? Tipo, a Amanda, tipo, três milhões de reais dormindo, né? Tipo... É maravilhoso, né? Mas é isso mesmo. Agora...